A pessoa que queira se candidatar a concorrer à eleição, ela precisa estar regularmente filiada a um partido político, como também estar quitte com a justiça eleitoral no momento da sua candidatura. Então ela precisa necessariamente, por ordem legal, estar filiada a um partido devidamente registrado no TSE e também ter a sua inscrição eleitoral tida como regular com quitação eleitoral.